Bom dia a todos, muito jovem, pode fazer as filmagens aqui, muita gente, maravilhoso. Vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, nós estamos na sua presença, meu Deus, e é maravilhoso. Obrigado por estar nessa madrugada. Eu gosto muito das madrugadas, meu Deus, porque nós vemos que realmente, aquele que não nega nada, meu Deus, aquele que pega a sua cruz e segue, aquele que torce os seus desejos, aquele, meu Pai, que deseja mais agradar o Senhor do que agradar, meu Deus, a si mesmo. Quando entendemos, meu Deus, que a nossa vida é maior do que nós, quando entendemos, meu Pai, que a nossa existência, meu Pai, tem que ser, tem que transcender, meu Pai, as nossas vontades, é que começamos a viver o melhor tempo da nossa vida. Meu Deus, cuida de nós, abençoa nossa vida, nos encha de sabedoria, de inteligência, nos ajude a entender, a interpretar a Tua Palavra, nos ajude, meu Pai, a praticar os Teus ensinos, nos ajude, meu Pai, a temer a Deus e guardar os Seus mandamentos. Meu Pai, cuida de nós e nos leva a outro nível, a outro patamar, com uma outra visão, de uma outra maneira, e encha-nos, meu Deus, meu Pai, daquilo que verdadeiramente vai Te agradar, meu Deus. É o nosso coração integre, inteiramente dedicado ao Senhor. Abençoe esse trabalho, abençoe essa reunião, meu Deus, que não seja nós, mas seja o Senhor fazendo, realizando e nos conduzindo. Em nome de Jesus, amém, 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 graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Hoje eu estava olhando ali as passagens e eu pensei, como é maravilhoso falar de Jesus, mas, mais ainda, falar de quem é tão parecido com Ele. Quando nós pegamos as semelhanças entre Davi e Jesus Cristo, nós vemos semelhanças não somente espirituais, não somente do próprio coração, mas vemos que Davi, ele começou a reinar com 30 anos, o ministério de Jesus começou também com 30 anos, Davi, ele teve que fugir de Saul, Maria e José teve que fugir, né, com o bebê ainda, Jesus dos decretos, né, de Herodes. Davi era o pastor de ovelhas, Jesus era o bom pastor, é o bom pastor. E nós vemos que há muitas semelhanças. A gente pode pegar aqui várias. E eu vejo que isso não é à toa o resultado da vida de Davi para o projeto, tanto que o próprio Jesus é chamado de filho de Davi. Quando abrimos aqui a nossa Bíblia, no livro de 1 Samuel 17, Eu vou ler algumas partes, porque é muito extenso, mas eu vou ler algumas partes para ser mais objetivo. Os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca em Efas da Minha. O 4. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gat, veio do acampamento filisteu, tinha 2 metros e 90 centímetros de altura. 8. Golias parou e gritou. Golias parou e gritou às tropas de Israel, por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. 9. Se ele puder lutar e vencer, nós seremos os seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. O resultado de um desafio desse é o resultado do espírito do líder. Quando um problema chega na tua casa, sempre vai ser. As pessoas, se você é uma espécie de líder, se você é um homem, se você é uma mulher, se no seu trabalho você é o chefe, o espírito que você, né, haver sobre você vai ser o resultado de todos os seus liderados. Eu lembro quando esse casal que eu estava falando agora há pouco falou para mim, esse líder dessa igreja, né, pelo que ele me falou, né, eu não conheço nem o nome da igreja, não lembro, mas ele disse que ele tinha mais de 30 casos de abuso. Ocasionalmente, todos, né, de forma variada, quase todos os homens tinham uma amante, inclusive ele. Então o espírito do líder vai ser derramado sobre todos os seus liderados. De que maneira? No 11. Ou ouvirem as palavras do Filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Ainda na N.A. fala. Ficaram assustados e com muito medo. Doze. Davi era filho de Jessé, o Efrateu, de Belém de Judá. Jessé tinha oito filhos e já era idoso na época de Saul. Os três filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinabdab, o segundo Samá e o terceiro Davi era o caçula. Os três filhos mais velhos seguiram Saul. Mas Davi ia ao acampamento e voltava para apacentar as ovelhas. Pode parar um pouco no 15. Na N.A. ainda fala aqui. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai. Esse versículo em específico é um dos versículos para mim que mais retrata o motivo que Davi era o segundo coração de Deus. Deus, ele sempre nos dá coisas que quando chega parece pequeno. Mas Deus olha para as coisas pequenas. Não é, eu já até falei já no altar, não é aqui quem vai ganhar galardão, não é os pregadores no altar. Mas sim aqueles que estão lá. Aqui também ganha, claro que sim. Mas aquele que faz somente onde Deus está vendo. Sabe, aqueles nos corredores, nas ruas, aquele que realmente está fazendo sem ninguém ver. Davi, ele tinha uma missão. Davi, ele tinha um propósito. Aqui, no 16, você vê que ele já estava sendo o escudeiro. 16, não, pode deixar no 15. Quando eu falo 16, é capítulo 16. No 16, no capítulo 16, a gente vê que Davi, ele tinha sido chamado. No 15, ele tinha sido ungido. No 16, ele tinha sido chamado porque havia um espírito maligno sobre Saul. E quando ele tocava, ele tinha paz. E naquele momento, ele já não era somente o músico, ele já era o escudeiro. Ele já havia crescido, ele já era. Tanto que ele havia, quando pegamos nos 16, nós vemos que... O próprio Saul enviou e mandou uma mensagem a Gessé para ele ficar lá. Ele queria Davi lá. Ele já estava em outro patamar. Davi não era já o menino das ovelhas. Davi não era mais o filho mais novo, aquele que não foi nem lembrado para unção. Davi agora era o escudeiro do rei de Israel. Davi agora era um homem respeitado. Davi agora, não havia mais aquelas situações. Quando a gente vê no 15, muitos. Nesse ponto, a gente já conhece muitas pessoas no ponto que Samuel, um profeta tão respeitado, chega na tua casa, joga um azeite, o chifre de azeite, né, sobre a tua cabeça, né, para muitos, já se perderiam ali. Já começaria a sair pelas ruas, gritando, fungida ao novo rei, já pegava o chifre lá que foi ungido, já gruda na porta, né. Agora eu não sou mais o cara do pastor. Eu não sou mais o cara das ovelhas. Não vou mais ter que lidar com leão e nem urso. Agora eu estou aqui, agora eu estou mandando, eu estou por cima da carne seca. Mas, ele não mudou lá. Ele não mudou quando Saul exigiu ele como escudeiro e músico dele agora. Agora ele era músico, depois foi escudeiro. Aquele homem que tinha o quê? Respeitava as pequenas coisas. Um dos pontos para ele ser o segundo coração de Deus é que ele respeitava as pequenas coisas, que não era pequena. Ele não tinha coisa pequena na mão. As pessoas vivem parado no mesmo lugar porque nunca respeitam as coisas pequenas. Está aqui o culto. Olha, uma coisa que eu aprendi com a bispa é que a gente precisa dar honra para receber honra. A Bíblia está aqui mostrando isso. Mas, eu viro e mexo, vocês vão me ver participando de culto de obreiro, eu participando de culto, participando de culto de pastor, participando de culto de gente começando a pregar agora. Porque eu aprendi que não é o pregador, é um são que está sobre ele. E eu preciso me colocar sempre abaixo. Não importa se eu sou bispo, porque eu estou em vários setores aí. Isso não importa. Para Deus não ver isso. O que ele vê é quando eu estou no melhor tempo da minha vida, eu voltando para apacentar. Porque aqui, ele não tinha essa obrigação. Bispo, mas ele tinha não. Presta atenção. O rei está te solicitando, meu amigo. Acabou. Mas Davi ia ao acampamento de Saúl e voltava para apacentar. Aquilo não foi deixado. Aquilo lá era dele. Não houve uma transição de Deus tirar. Não, agora você não está mais sobre... Não, não foi parado ali. A gente não pode parar de fazer aquilo que me levou a ser escudeiro de Saúl. Nesse aqui, no 17, o homem que matou a cabeça de Golias, os heróis, o herói filisteu, ele não mudou. Às vezes as pessoas esquecem que às vezes a pessoa está enriquecendo, está abençoada, já não vem mais no culto, já acha que culto de domingo já é o principal, já acha que depois o culto de ceia, porque dinheiro está na conta, está bem, está feliz, família, ninguém está doente. Mas quando alguém se aduenta, a oração do doente nunca vai ser a oração do rico. Sabe por quê? Jesus ainda fala lá, quão é difícil, depois lá um pouquinho em Mateus, quão é difícil um rico entrar no reino dos céus? Quão é difícil? Sabe por quê? Porque a dor, ela dá uma força maior. A dor, ela exige fé. Preste atenção. Esquecendo a Bíblia um pouco, mas quando você pega sobre fé, você fala de pensamento positivo. Quando você fala de gente que não tem fé, você pensa pensamento negativo. Uma coisa bem rasa para entender. O pensamento positivo já é uma pessoa que liga a pensamentos bons e de esperança. Eu vou sair dessa. Sabe? Não, não, vai dar certo. Vai dar certo. Eu acredito nisso. O cara que pensa assim tem mais possibilidade de dar certo do que o cara que não pensa. Então, a gente partindo do princípio que eu, quando eu comecei em Deus, provavelmente, pelo menos a maioria das histórias, chega numa situação desgraçada. Ninguém vai para um hospital. Igreja é um hospital. Ninguém vai ao hospital porque está saudável. Todo mundo aqui precisa de ajuda. Inclusive eu. E a gente precisa estar aqui. Deus precisa nos ajudar. Isso para falar ainda no domingo. Graças a Deus que a gente fala e peca. Porque senão a gente não precisa de Jesus. Não precisaria dele. E se eu cheguei até aqui, numa posição independente da posição que você está, é porque você respeitou os seus inícios. A Bíblia diz, o seu início pode parecer modesto, mas, o seu final, nós temos que respeitar os pequenos começos. A gente tem que lembrar o que me levou até aqui. Porque se eu não lembro isso aqui, eu vou perder o que eu tenho. Lembra? Aquele que não frutificou os talentos, ele perdeu até o que ele tinha. Até o que tinha ser atirado, a Bíblia diz. O Filisteu, agora 16. Durante 40 dias, o Filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Maravilhoso. Isso aqui dá um culto, esses 16 aqui. Durante 40 dias. Como chegou 40 dias? Como a situação chega tão, uma situação tão complicada, né? Eu falei ainda, segunda-feira, a mulher encurvada não começou no primeiro dia. Ela dormiu no domingo, acordou na segunda, agora estou encurvada, agora só olho para o chão. Não. A pessoa, ela estava na sinagoga, ouvia Jesus, mas, a palavra é clara, né? Né? Olha para o alto, que de lá vem do seu socorro. Como a pessoa vai baixando a visão? Por quê? Vai baixando, vai se adaptando, vai acostumando, vai, ao invés daquele, do cara que, o cara que tem que orar para pedir uma, uma cura na coluna, ele pede para Deus uma bela bengala. Ao invés do cara pedir, meu Deus, me ajuda aqui a ter condição para colocar dente na minha boca, porque eu sei que isso aí é um grande desafio para muita gente, muita gente, a bispa, né? Eu lembro, quantos anos ela viveu com uma situação assim, porque não tinha dente, né? Foi perdendo e alguns tinham, enfim, é um processo que muitos têm. A muitos invejam, vamos, meu Deus, me dá condição para eu ter uma saúde bucal, né? Para iniciar um tempo. Não. Né? Agora não, agora me ajuda a comprar comida mais líquida, sabe? Eu não vou pegar tão, eu vou evitar isso aqui, não, eu vou comer, não, eu não vou comer isso aqui, porque isso aqui, não, peraí, gente, a gente não viveu para isso, a gente não vive para sobreviver, a gente vive para viver, a Bíblia fala da abundância, a gente fala, a Bíblia fala de uma vida plena, ela não fala de adaptar, a bispa não orou por uma prótese de braço, ela orou para a cura, a restauração do braço, isso é totalmente diferente, a mesma, a mesma oração, a mesma oração para o mesmo Deus pode ser realizada de duas formas diferentes, isso é mediante a fé, é mediante você limitar a Deus, Deus não é limitado, Deus é eterno, sabe? eu ouvi uma coisa que eu achei, eu ouvi uma frase, uma pessoa contando que eu achei muito interessante, ela falou o seguinte, ele perguntou, quem é essa namorada, o rapaz veio apresentar a namorada para ele, ele falou, quem é essa namorada, quem é sua namorada, me fala quem ela é, né? E ele falou, olha, ela me ajuda demais, ela conversa comigo, ela me ajuda nas tarefas, ela me dá presente, tal, 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 e ele falou, eu perguntei o que ela é e não o que ela faz, as pessoas adoram fazer isso e confundem a Deus, você louva a Deus por quem ele é e você agradece pelo que ele faz, é duas coisas diferentes, nós acostumamos a fazer orações para Deus pelo que ele faz, as nossas orações é agradecendo a Deus, é pedindo para Deus, esquece quem ele é, esquece qual o tamanho que ele tem, porque a gente não sabe, a Bíblia em si é um quebra-cabeça faltando metade das peças, ele só revela aquilo que ele quer revelar para nós, Deus é um Deus eterno, um Deus infinito, um Deus poderoso, é um Deus inigualável, eu não posso nem falar que ele existe, porque existir sai do pressuposto que ele foi criado, ele nunca foi criado, ele criou tudo, eu começar a falar de Deus a gente vai ficar aqui a noite toda aqui, eu sei que muitos vão querer, mas Deus é maravilhoso, ele é, a palavra em si do vocabulário é muito fraca para a gente falar o que ele é, mas eu gosto de entender que as orações nossas não podem ser mais feitas para o que ele pode fazer, o que ele fez por nós, agradecer, claro que sim, a gente agradece, Jesus dava graça, mas a gente tem que falar e entender que Deus, ele precisa ser louvado por quem ele é, a bispa ainda falou aqui no Salmo 150, todo ser que respira, todo ser que respira louve ao Senhor, a gente fala pelo quem o Senhor é, bispo, mas eu não sei quem ele é, o que a Bíblia nos apresenta já é o suficiente para ter a melhor vida possível, o que Deus nos apresenta, as ferramentas que ele nos dá, eu já posso viver a melhor vida, um tempo poderoso, riquezas, glórias, maravilhas, família abençoada, mil gerações de bênção, eu já tenho tudo, você imagina o que nós não sabemos, o que nós não sabemos nada ainda, mas ele nos mostra aqui, o que uma pessoa com coração, segundo dele, como Davi, uma pessoa que não guardava e não esquecia das pequenas coisas que foi confiada, sabe, eu já vi várias pessoas sendo abençoadas, abençoadas, abençoadas e parando de evangelismo, ah, bispo, eu já faço de outra maneira, de que outra maneira, se eu não conheço, então me ensina, porque a única maneira que eu sei é que eu, minha vida é um testemunho, a Bíblia diz, fala que levante Elias e se precisar, e se necessário, use palavras, mas a gente sabe, gente, que a gente é o povo que vai para a guerra, vai para a frente da batalha, Davi mostra para a gente, ele vai de frente, ele vai de encontro ao problema, aqui, se o problema não é resolvido no primeiro dia, ele não fica maior, ou melhor, ele fica quase impossível de ser derrotado, depois de 40 dias, sabe o que acontece? Ele, agora, ele te afronta de manhã, o problema te afronta à tarde, o problema te afronta à noite, o problema não te deixa dormir, o problema te escraviza, o problema, sabe o que ele faz? Ele toma a posição, ali, toma a posição, ainda, aqui, fala que ele se apresenta, na NA, o diabo, ele vai tomando espaço, por quê? Porque eu dou espaço a ele, o problema é me apresentar do hoje, eu venço hoje, e Davi fala, eu não faço amanhã, eu não deixo para amanhã, o que eu posso fazer hoje. Aqui, no 17, no 18, aqui, o Davi está levando os queijos e os pães, e vamos para o 20. No dia seguinte, levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga, e partiu. Como um cara desse não é abençoado? Como um cara desse não pode ser um homem segundo o coração de Deus? Para mim, um dos pontos, esse é o ponto, para mim, principal, por isso que agradou tanto a Deus. Seja fiel no pouco, e no muito te colocar, isso é muito importante para mim. Aqui, sei lá na frente, você vai ver Eliabe questionando, com quem você deixou essas poucas ovelhas? Agora você vai lá em 1ª ou 2ª Crônicas 29, você vê a oferta que ele deu para o templo do Senhor, mil, era pouca, agora ele estava dando mil, deu toneladas de ouro, mas toneladas de ouro, como um cara que tinha só poucas ovelhas, agora estava em toneladas, porque ele respeitou pouco. Você acha que você vai chegar no muito, se você não respeitar o pequeno? Sabe, eu falei para os evangelistas semana passada ainda, eu falei o seguinte, como você quer chegar na posição de ser uma coluna da obra dele? Construindo templos, ajudando, eu falo, me ajuda com cesta besta, que já descarrega 50 mil cesta, sabe, uma pessoa que quer realmente, se muitos ali, está tão enraizado, travado à mente, que um saco de arroz, um saco de feijão, acha que Deus não aceita. Por que nós não começamos com pouco? Bispo, eu só posso dar um saco de arroz, um saco de feijão, esse é o melhor, então Deus vai te aceitar, como se fosse 100 mil cesta básica. Deus não está vendo a quantidade, Ele está vendo o teu sacrifício, o teu coração. E se você não está lá, você deixa no lugar de alguém. Eu gosto muito disso, porque mostra que, as pessoas esquecem que a gente faz parte de um corpo. às vezes a gente, se eu pegar no exemplo do trabalho da Sé que a gente realiza, tem lá que, tem cabeleireiros, tem médicos, tem vários setores, se eu não posso ir, Davi deixou o rebanho com outro pastor, eu levanto o outro, eu não deixo a obra na mão. Isso aí é diligência, isso aí que é respeito. Sabe, você está às vezes num lugar que você tem que saber que não é bagunçado. Se tua vida é bagunçada, aqui não é. Se teu casamento é bagunçado, aqui não é bagunçado. A obra de Deus não funciona assim, por isso que você não tem resultado na tua vida. Por quê? Porque você não deixa ninguém com outra pessoa. Você acha que pra você ir ou não ir, isso acontece muito com gente que fica pulando igreja em igreja, deixa todas as portas fechadas, gente que hoje está evangelizando, amanhã está, ah, não quero mais evangelizar, agora eu vou porfanar, beleza, não, agora eu vou pro azim, não, agora eu vou pro caso, vai pulando. Não fala com liderança, não pede bênção, não quer saber de nada. Sabe por quê? Porque a vida já age assim, não tem autodisciplina. E o que acontece? Deus coloca coisas na vida pra gente aprender a se disciplinar. Eu era uma pessoa que não me disciplinava. eu era difícil de haver disciplina em mim. E se a gente não disciplina em uma hora, não vai conseguir nas outras. Isso a gente aprende aqui no altar. Ele deixou de madrugada, Davi deixou seu rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu. Conforme Jessé lhe havia ordenado, obedecia o pai. Mesmo o pai não lembrando dele, não estava nem querendo saber não, tá? Antes você acha, mas quem meu pai acha aqui? Mas você não sabe o que meu pai me fez. O momento mais importante da casa, que alguém entrou na casa de Jessé na vida dele e não chamou, nem lembrou de Davi. Quantas vezes eu vivi isso aqui, não na mesma proporção, mas de não querer ter lá o pai, de não ter resultado, não tem. E a questão é que você não espera o outro, você faz, acabou. Proposta é isso. Proposta não é do cristão. O propósito é do cristão. Chegou o acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Presta atenção. Davi deixou o que havia trazido, com o responsável pelos suprimentos, e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. E quando conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gat, avançou e lançou o seu desafio habitual. Até agora, você viu aqui no 8, que ele parou e tomou posição. Ele ficou, ele fixou. Aqui ele já estava avançando. Se a gente não se posiciona, o inimigo cada vez vai dar um passo. Sabe por quê? Porque ele toma confiança. A sua falta de fazer já é uma resposta para ele. Às vezes o cristão está lá, não, eu estou aqui, eu estou esperando em Deus. Lembra que a gente falou na segunda-feira? Saúl ali embaixo do pé de Romã, com seus 600 soldados, estou esperando em Deus. Agora, quem espera, 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 está lá, humilhado, sem o monopólio, ou melhor, pelo menos sem o ferro, o monopólio já estava com eles, sem ferro, sem arma, sem espada, sem vida, sendo humilhado, escravizado, pagando 8 gramas para amolar, mais 4 para não sei o quê, 8 gramas de prata para amolar uma espada, olha a humilhação, né? Mas posição dessa, o crente esperando. Não, porque eu tenho que esperar no Senhor, espera no Senhor não é parado. O espera no Senhor é andando, é você aprofundando, sacrificando, conhecendo, pegando a Bíblia, entendendo o que Ele quer de mim. Se você não anda, está aqui, ó. Mais uma vez, Ele estava andando. Ele estava tomando espaço. Demônio, o demônio, o demônio é assim. Você acha que, é engraçado que alguns, eles estão lá, começam ali com um pequeno ato de imoralidade, quando vê, quando vê, já está casamento destruído, já está filho fora de casa, já está prestes a perder a casa, já não quer saber de Deus. Por quê? Porque aquele momento, aquela mensagem, onde ninguém estava vendo, você podia ter sido moral, ter tido um pouco de, de integridade em Deus, você achou, que Deus não era alguém. É porque ninguém está vendo. Deus não é mesmo ninguém. Deus é tudo. E quando a gente não entende isso, a gente trata Deus como uma segunda opção. Coloca Deus abaixo, coloca até abaixo do financeiro. E aí, o que acontece? Deus faz a gente subir de outra maneira. De uma forma que, muitas vezes, não é boa. 24. Quando os israelitas viram um homem, todos fugiram cheios de medo. Esse era o espírito do exército de Saúl. Os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem, ou venha o ser, também lhe dará sua filha em casamento, e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Ou seja, era uma excelente proposta. Maravilhoso. Mas maravilhosa a proposta. Eu vejo que o mundo oferece coisas demais para nós. Nós temos muitas ofertas. E muitas são vantajosas. Mas aqui existe algo que muitos esquecem. Que eu preciso confiar em Deus. Mas quando eu confio em Deus, eu começo a me tornar um homem corajoso. Eu tenho coragem. Por quê? Porque eu sei quem está me bancando aqui. Eu não vou no lugar e fico brincando aqui. Eu estou tentando fazer... Não. Deus está me bancando. Se Ele mandou, eu estou lá. Então, aqui, Saúl estava tentando de tudo. Mas nenhum homem se levantava. E quem era o homem que deveria se levantar? O próprio Saúl. Lembra? Saúl, o mais alto, batia no seu ombro. Ele era o líder. Ele era o mais alto. Ele tinha experiência. Mas o que acontecia? Era o cara que não passava segurança nenhuma para o exército. É um cara que não conhecia Deus. É um cara que, de muitas formas, ele... De muitas formas, não. De todas as formas, ele só buscou o trono. Enfim. 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu? E salvar a honra de Israel. Quem é esse filisteu? Incircunciso. Quando olhamos para alguém e vemos que ele não tem... E a gente já sabe que o cara está lá no imprevisto de emprego, uma situação assim que a gente vê... E a gente já conhece quem é. Se a pessoa não tem Deus, é vitória. Acabou. Se a pessoa não tem, por quê? Porque não tem aliança. Se nós somos o povo de aliança, é vitória. Acabou. Não tem outra conversa. Quem é esse incircunciso para desafiar o exército de Deus vivo? 27. Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram, é isso que receberá o homem que matá-lo? Quando Eliabe, o irmão mais velho ouviu o Davi falando com os soldados, ficou muito irritado. Com ele perguntou, por que você veio até aqui? Segundo ainda estava falando, é síndrome do irmão mais velho isso aqui. Sabe por quê? Porque era um cara que já estava no exército, ele era ele que era para estar lá, e ele está vendo um novo convertido, cheio do Espírito Santo, novo demais, sabe? Aquele que ele não acha que ele é capaz, mas não é só isso. É um incômodo. Sabe? Essa semana eu vi umas coisas, e Deus começou a fazer umas coisas que eu achei muito fantástico, que começou a chegar comentário de algumas pessoas que tinham falado lá atrás, anos atrás, coisas... E eu lembro de pessoas que estavam lá, estavam evangelizando, estavam fazendo, estavam ajudando, estavam, sei lá, várias coisas estavam acontecendo. Mas a língua, né? Sabe quando você morrer vai ter que ter dois caixões, um para a língua e outro para o corpo? Sabe? Aquilo lá que a pessoa dá para pular corda com a língua? E o que aconteceu? Tudo que é oculto é revelado. A pessoa traz. Sabe por quê? Porque a pessoa não fazia nada. A pessoa não fazia nada. E quando viu alguém fazendo, ela vai questionar. Hoje ainda estava falando com uma pessoa, ela falou que o... Para com isso aí, negra, isso aí é igreja, isso aqui é tudo mentira, isso aqui foi feito por homem, essa Bíblia foi feita por homem. Eu falei, que bom, né? Porque eu acharia mais glorioso ainda se fosse feito por um cachorro. Porque eu falei, meu Deus, se a mula pode falar, o cachorro pode escrever. E por quê? Porque tudo que Deus falar vai acontecer. Eu lembro quando uns religiosos queriam quebrar a questão do mar vermelho, a abertura do mar vermelho. E começou... Os caras que sempre quer diminuir as coisas de Deus falam, não, mas não era desse jeito. Uma certa época do ano, o mar se abre de forma automática, tal, tal, tal. E o irmão começou a pular e ele ficou mais feliz ainda. Eu falei, mas o que foi, rapaz? Eu estou falando que era uma coisa natural. Eu falei, eu estou pulando porque com a altura de água de um centímetro matou todo o exército dos egípcios. Olha o tamanho, um centímetro precisou de água. Agora Deus é mais glorioso ainda. Aquele que vê de maneira certa sempre vai gloriar a Deus em tudo, 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 tudo. Não tem erro. Vai querer corrigir. Agora mesmo eu estava falando, ouvindo uma história aí. Davi e Golias não existiam. Essa história não existiu. Era tudo um conto, era tudo querendo explicar, sabe? Não deixe o cristão em paz. Sabe por quê? Porque tem a síndrome do irmão. Sabe? Sabe que o povo é um povo convicto. É um povo feliz. É um povo que sabe o que quer. É um povo que tem o único Deus que existe. O Deus com D maiúsculo. E aí quando você vê um irmão que muitas vezes está 10 anos do seu lado, mais ainda, você vê, um cara chegando novo, dizimando, ofertando uns trabalhos, abraçando a obra, fazendo propósito até de madrugada. Por que você veio aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sabe? Nunca nem se importou com a ovelha. Agora está se importando. Sei que você é um presunçoso e que seu coração é mau. Olha o discernimento. Coração é mau. Você veio só para ver a batalha, sabe, batendo, sabe, enchendo o saco. Sabe aquela pessoa que não cuida da própria vida, sabe por quê? Porque é covarde. Todo covarde se incomoda com o corajoso. Todo covarde se incomoda com aquele que faz de maneira acerta, perfeita, as coisas que Deus manda. Se eu tenho que vir todo dia no propósito, eu vou. Aí quando você fala para ele, para de perder a tua vida, para de dizer, para de... Para, rapaz, que isso aí não vai mudar nada. Não. Sabe? A pessoa está aqui, está vendo o que o outro está fazendo, está tendo resultado, se entregando integralmente para Deus e está incomodado. Nós temos que entender que gente para falar todo dia tem. Da mesma forma que Jesus, quando viu os discípulos encher o saco por causa que tinha derramado perfume nos pés dele, né? Ele só falou isso. Ah, não, porque podia ter vendido, ajudado os pobres. Peraí, pobre sempre vai ter. Agora, a igreja vai ter um momento que vai ser tirada. O espírito vai ser tirado. Tudo vai acabar. Vão entrar, fechar essas portas, quem tiver vai morrer, vai ser queimado, a Bíblia vai ser queimada, vai virar carvão. Tudo vai acabar. Agora, o que eu estou fazendo hoje? Qual a paz que eu tenho de deitar a cabeça do meu travesseiro e não ter um arrependimento? Será que eu dei o meu melhor? Eliab não deu o melhor dele. Davi deu. Sabe por quê? Porque Davi sabia que não precisava perder tempo. Tem gente que a gente não perde tempo. Tem coisas que a gente não perde tempo. 29. Vou te mostrar. E disse Davi, o que fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? 30. E ele então se virou para o outro lado. Maravilhoso. E perguntou a mesma coisa. Por que eu vou perder tempo com quem tem que me brecar? Gente, para te travar, todo dia vai ter. Você que está abrindo um negócio novo, todo mundo vai te chamar de louco. O cara que está alugando uma casa, ou está entrando em financiamento, ou está querendo a sua casa própria. Você está louco? Isso não é momento de comprar casa, rapaz. Toda hora vai ter um louco. Você que quer parar de andar a pé, vai entrar no carro. Para, rapaz. O carro está muito caro. Olha o preço. Não importa o preço. Importa a fé. Importa a confiança. Importa aquilo que o Espírito está falando no meu coração. Eu não estou nem aí para preço. Quem invalida é Deus. Quem abre a porta é Deus. Quem manda cliente é Deus. Quem derrama a cura na minha vida é Deus. Acabou. Eu vou me preocupar com o quê? Agora o negócio é assim. Vai ter gente? Vai. Toda hora vai ter um que vai te chamar de louco. Vai ser parente e ter o que vai fazer. Não precisa ser gente fora. É gente que deveria estar lá para te ajudar. Estar lá para te atrapalhar. O que você vai fazer? Parente. Eliabra era parente. Cresceram juntos. Na mesma casa. É para ajudar. Mas sabe? Está aqui para pesar. É impressionante as coisas. Eu lembro de um... Estou lembrando aqui de uma situação recente que aconteceu. E uma pessoa que era uma dessas pessoas aí que precisava de dois caixões. Ela virou. Foi falar para umas pessoas. Eu falei... Foi falar umas pessoas. Eu achei até engraçado. Esse comentário saiu um ano atrás. Um ano e pouco atrás. Né? E ela falou... Nossa, mas como as coisas estão caras ali na lanchonete, né? Nossa, mas está muito caro. Ninguém... Está difícil comprar. É verdade. Eu fiquei pensando, né? O salgado estava na época ali, estava... Antes dos aumentos, né? Estava 4,50 salgado, né? O grau está 12. Está muito caro. A pessoa comprava, comprava picanha de 80 conto. Mas não. Mas estava muito caro. Sabe por quê? Porque aquele cara que não conhece, sabe? Aquele cara que só está lá para encher o saco mesmo. Ele gasta 10 mil no iPhone e fica pechinchando 100 reais no preço de uma bíblia. É esse tipo de gente. Tudo para Deus é caro. Tudo para Deus é difícil. Sempre vai ser assim. Isso aqui eu conheço... Eu te conheço diversos. Vem uma pessoa falando... Nossa, mas o negócio estava... O brigadeiro lá estava com 8, 6 reais. Não lembro direito se era um bolo. Não lembro direito o que era. Eu falei... Qual o padrão que você tem? Ah, não. Porque eu não vou... Qual o padrão? O amor aos pedávamos lá. Está 17. Aqui está 6. Está realmente caro. É que quem encheu o saco. O mesmo produto que eles usam, eu uso. A gente entrega a melhor qualidade. Melhor produto. Sempre o melhor. Carne. A gente moe o próprio a 100. Tudo para fazer o melhor. O melhor. Vai que encheu o saco. Sabe por quê? Porque não está lá para agregar. Esquece que aquilo é de Deus. Então eu não estou lá para nada. Eu não recebo nada para estar lá. É a maior honra da minha vida poder estar lá. Agora a pessoa está a encher o saco. Por quê? Porque está aqui para queimar. Ao invés de ser o cristão que bota... Que zela pelas coisas de Deus. Está lá para jogar lenha. Para jogar gasolina. Sabe por quê? Porque não quer cuidar das coisas de Deus. Se você assim pare urgentemente, porque tudo que é oculto é revelado. E quando revela, meu amigo, olha, o negócio ficou feio para o lado dele. Porque a pessoa não pode fazer isso. Não pode ser um ativista falando mal da obra. As coisas de Deus é muito santa. A gente não pode fazer as coisas de qualquer maneira. É muito menos ser o quê? Um escândalo. A Bíblia fala sobre o escândalo. Se você for o escândalo na obra, pega uma corda, amarra no pescoço e pula. Depois você lê a Bíblia lá que você vai entender. Então Eliabe está todo dia nascendo. Todo dia tem. Tem, infelizmente, tem. O bispo recentemente falou, um aí do Google aí, que falou. Eliabe sempre vai ter um. Sempre vai ter. Agora, você vai decidir hoje ser um Eliabe ou ser um Davi? Você vai querer ser o quê na tua vida? Porque os dois conheciam a Deus. Mas só um andava com ele. Ele então se virou. Jesus está de vista aqui hoje. E os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saúl. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saúl, que mandou a chamar. Davi disse a Saúl, Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Davi. Olha a frase. Ele já tinha a frase pronta. Davi, naquela época, já sabia o segredo do vencedor. Ninguém deve ficar com o coração abatido. O coração. Aquilo que Deus vive buscando em nós. Aquilo que é enganoso, mas quando Deus está no controle, é maravilhoso. Não deve ficar, porque se um problema bate no teu coração, ele não vira um problema, ele vira um ídolo. Ele não vira mais, somente uma coisinha. Ele vira. E é levantado um altar no teu coração. E por isso, por quê? Porque agora, o Deus da vitória, da coragem, da alegria, virou o Deus da tristeza, do medo, da covardia, da liderança fraca. Por quê? Porque não conhece a Deus. Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, esse incircunciso. Teu servo irá e lutará com ele. Deixa que eu resolvo, Saúl. Deixa que eu resolvo. Agora, o cara se prontificou. Ele está lá, eu estou pronto para a guerra. O líder sábio vai fazer uma coisa. O líder é tolo, o líder é fraco, vai falar isso aqui. 33. Você não tem condição de lutar, rapaz. Para com isso. Fica com a gente ali, ficando com medo. Fica atrás dos covardes ali, dos tímidos. Fica atrás daquele outro lá que está fazendo xixi já no mato ali. Fica atrás daquele que está escondido debaixo das facas ali, dos escudos. Se esconde atrás da tenda. Para com isso. Fica aqui comigo, me abraça um pouquinho, rapaz. Que o problema está grande. Você não tem condição de lutar contra esse filisteu. Quantas vezes você já ouviu isso na tua vida? Você não tem condição de você pagar essa dívida. Você não tem condição de você ter um filho curado. Você não tem condição de você ter um emocional melhor daquele que teu pai te deu. Você não tem condição de você frutificar nesse trabalho. Você não tem condição de ter a tua casa própria. Você tem condição de comprar um carro zero. Você está louco. Você não tem condição. Você é apenas um rapaz. Você é apenas uma mocinha, um homem, uma mulher, um cristãozinho. Ele é um guerreiro. O cara é estudado. O cara está lá. O cara fez Harvard. O cara fez, não sei lá o quê. O cara fez tudo. Você não é nada. O cara tem mestrado, doutorado. Tem tudo. O cara já está lá estudando, rapaz. 34. Davi, entretanto, diz a Saúl, o teu servo toma conta das ovelhas. Deixa eu te falar um negócio aqui. Eu vou te falar por onde eu comecei. Eu adoro isso aqui. Eu vou te falar de onde Deus me tirou e aonde eu estou. Porque aqui Davi estava mostrando. O teu servo toma conta das ovelhas. Eu sei valorizar aquilo que Deus me dá. E as ovelhas que não é nem minha, é do meu pai. O meu pai que nem me lembra de mim. Sabe? Quando apareceu um leão, quando aparece um leão, um urso, ele leva uma ovelha do rebanho, né? Eu vou brigar com um negócio que não é meu. Está brincando, né? Não, eu vou lá atrás. Eu vou lá atrás, dou-lhe golpes. É uma só, tá? É uma só. Deus faz e fala para a gente que é uma coisa só. O que ele mostra para a gente aqui? A importância das pequenas coisas, o que eu estou falando desde o início. Uma coisa, uma só coisa importa. Uma coisa que a gente perde. Se foi Deus que me deu, se o diabo quer tomar, eu arrisco a minha vida por ela. Eu não posso largar a coisa que Deus me dá. Se Deus me deu uma oportunidade de estar em um lugar, numa igreja, num evangelismo, num trabalho social, num sei lá o quê, qualquer coisa. Eu lembro de um rapaz que o dia que ele estava em outro lugar, alguém foi pegar o lixo, que ele cuidava do lixo, foi levar lá para frente, ficou uma arara, opa, para tudo aí. Isso aqui é meu, isso aqui é a minha responsabilidade, não toca no meu lixo. E foi e botou o lixo para fora. E ele me ensina demais com isso. Aquilo que ninguém quer, ele está lutando por aquilo. Porque foi Deus que deu. Se Deus dá, ele ama você. É do jeito que ele quer fazer, é perfeito. Não há erros. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Então o servo pode matar um leão e um urso. Esse filistão em circunstância será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão, isso é uma coisa muito interessante. As pessoas se esquecem quando chega um problema novo. Da onde você saiu? Da dívida que ele te ajudou a pagar? Da humilhação que você vivia? Do relacionamento destruído que você tinha? Do salário miserável que você recebia? Deus faz e ele gosta que você lembre tudo. Sabe? É bom a gente lembrar para nunca se esquecer disso. As coisas de Deus e da onde Deus me tira, a gente precisa comemorar. As pequenas coisas a gente precisa comemorar. Sabe por quê? Porque se o irmão, às vezes, quando eu já vi isso aqui, o irmão, às vezes, vai e não dá boa noite para você, acabou. Sabe? Aquilo não se esquece. Mas, às vezes, está lá o pastor ou o bispo, vai e dá um abraço. Parabéns, irmão. Nem lembro que aquele cara nunca me abraçou. Nem me lembra. Já vi isso aqui. Pessoal, vou cumprimentar. Dá até Bíblia. A pessoa depois vai e fala que a gente nem conhece. Agora, o cara que está lá, não dá boa noite, ela aguarda uma, duas, três semanas. Nossa, que pessoa arrogante. Não deu boa noite. Sabe? É uma coisa impressionante. Ah, o ser humano adora valorizar o problema. A gente tem que esquecer disso. Lembrar que as pequenas coisas... Está aqui, ó. O senhor já me livrou das garras do leão, das garras do urso, ele já me livrou da... E vai me livrar das mãos dos filhos teus? Eu mesmo? Bispo, mas a situação é muito maior. Não importa, porque Deus não tem problema, Deus não tem inimigo. Ah, o diabo. Mas o diabo... Que diabo? Deus criou o diabo? A gente tem que se lembrar quem é Deus. As pessoas têm medo de fazer pedido grande. Eu já mandei, eu já falei esses tempos atrás aí, falei no propósito da mudança, falei bastante sobre isso. Pega um propósito novo e refaça teu pedido. Sabe por quê? Porque a pessoa muitas vezes tem medo de pedir. Sabe por quê? Porque não acredita que vai receber. Não acredita, não conhece a Deus. Limita a Deus. Deus está no patamar de todos. A gente não pode trabalhar com Deus dessa forma. Deus não... Deus é Deus, eu não preciso falar mais dele. Agora aqui, Ele já me livrou de tudo. Ele já te livrou de tudo. Ele vai te livrar de tudo. E tudo que você quer, Ele vai te dar. E tudo que você vai, buscou e Ele vai te entregar. E aquilo que parecia impossível, vai se tornar possível. Aquilo que era sobrenatural, vai se tornar natural. Aquilo que parecia difícil, agora você vai ser um incomparável. Isso é possível? Tá aí. A gente vê todo dia. O que é dez vezes? Pra um Deus que não há limites? Pra Deus, um Deus eterno, do infinito? Diante disso, Saúl disse a Davi, vá e o que o Senhor esteja com você. Esse é o famoso cristão que a gente vê todo dia. Sabe? Primeiro, ele não faz. Segundo, ele se acovarda. Terceiro, ele te menospreza. Quarto, ele fica te questionando. Quinto, ele te intimida. Mas sabe o que acontece? Quando ele não consegue te convencer, ele entra na tua. E que o Senhor esteja com você. Mas não com ele, né? Quantas vezes a gente usa essas palavras, né? Deus te abençoe, irmão. Mas por que você não é abençoado, então? Ah, que Deus seja contigo. Mas por que você está vivendo cheio de situações? Eu não posso ser duas pessoas. Eu não posso ser Namã. Namã era o cara fora de casa. Dentro era o leproso. Quem eu vou ser? Quem eu vou ser hoje? Por que eu estou me tornando? Porque eu sei que quem está na madrugada não é gente que está brincando, não. É gente que leva muito sério a Deus. É gente que esqueceu as vontades. Viveu uma vida intencional. Uma vida cega em Deus. Quando eu falo cega, cega para o mundo. Cega a mente comprometida. Aqui está a pessoa que vive falando, falando, questionando, te travando, te humilhando. Tem síndrome do irmão mais velho, que eu falei. E ainda fala de um Deus que não conhece. E que o Senhor esteja com você. Nós precisamos falar daquilo que vivemos. Eu não posso ser um testemunho falso. Sabe por quê? Porque Deus fala muito sobre os sinais que acompanharão os que creem. Se você realmente crê, a tua vida tem que melhorar. E quando eu falo melhorar, é nova criatura. Eu não estou falando de você, agora está ganhando mil, agora você vai ganhar mil, não, eu estou falando de você ganhar vinte mil. É de você ganhar cem mil. Bispo, mas você está falando de dinheiro? Eu não estou falando só de dinheiro. Deus fala de uma vida em abundância, abundância e ausência de necessidades. A gente não está falando de riqueza aqui. Riqueza tem um monte. Mas os mesmos montes estão vivendo o divórcio, estão vivendo doença, estão morrendo cedo. O que a gente fala de uma vida que é completa. É casamento abençoado, é saúde abençoada, é vigor, é alegria. É você botar a mão e tem que acontecer. É você andar e tem que... E não vai afundar. É tudo... E tudo vai acontecer. Por quê? Porque você conhece a Deus. É uma vida dentro e fora de casa. 38. Saúl vestiu Davi com sua própria túnica. Ele começou a vestir Davi daquilo que nunca deu resultado para ele mesmo, porque está na cara. Colocou-lhe uma armadura e lhe pôs o capacete de bronze. Mas sabe qual é o problema? O problema de Saúl é muito claro. O problema de Saúl, que tal? Saúl era mais para Tomé. Ele era mais Tomé. Era um dos primeiros Tomé do Velho Testamento. Porque ele acreditava tudo o que era fora. Ele nunca entendeu o que era dentro. Ele nunca entendeu o que realmente é Deus. O que é moralidade em Deus. É um Saúl que não viu que Davi já estava com sua armadura. Ele já estava com o capacete da salvação. Ele já estava com a espada, que é a palavra de Deus. Ele já estava com a capa da autoridade. Ele já estava com o cinto da verdade. Ele já estava vestido. Sabe o que acontece quando você veste duas coisas? Você não consegue caminhar. 39. Davi prendeu sua espada sobre a túnica, tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse assim, eu não consigo andar com isso. Não dá para andar desse jeito, amigo. Ninguém vai andar na vida confiando em coisas tão rasas. Coisas que não funcionou para você. Eu não vou caminhar. A gente não consegue andar. Presta muita atenção. Isso aqui tem uma mensagem já aqui. Nós não andamos com aquilo que não foi feito para mim. Não vai tentar fazer o que o irmão tentou. O irmão foi tentado. Não, você não sabe o que Deus teve para ele. Mas, bispo, não é a mesma coisa. Você não sabe o que ele fez fora das câmeras. Você não sabe o que foi o sacrifício que ele deu. Você não sabe quais trabalhos que ele participa. Você não sabe as madrugadas que ele está. Você não sabe os cultos que ele participa. Você não sabe a entrega do coração que aquele irmão está tendo. Não ache que uma oferta é resultado de vitória. A Bíblia diz que a obediência é muito maior do que o sacrifício. Deus quer a obediência. Sabe o que acontece? Quando você obedece, você consegue andar. Quando você não... Quem anda com fé não está acostumado em usar medicamento para aliviar a dor. Quem anda com fé manda arrancar o trem. Quem anda com fé começa a não buscar uma melhora, mas uma cura. As pessoas que têm fé não querem fazer e tentar um acordinho. Não. Não vou pedir para Deus me ajudar a pagar aluguel. Eu quero uma casa própria. Eu quero um apartamento naquele prédio. Mas bispo, você pode... Vai para a área que você deseja. Você quer andar por fé. Casamento do jeito que você quer. A família é toda reunida aqui. Vai ter. É por fé. A fé é que vai te diferenciar do mundo. Se nós não tivermos fé, não tivermos Deus, nós somos as mesmas. É os mesmos. Não muda nada. Mas a questão... É que Deus... Ele quer reinar sobre um povo restaurado. Ele enviou Jesus. Ele podia ter feito de outra maneira, mas ele enviou Jesus para entregar... A oportunidade de uma restauração por completo. Ele não quer que a gente viva aí uma vida desgraçada. Ele quer que a gente viva um troféu. Ele quer nos expor. Ele quer falar de nós. Ele falou de Jó com tanta autoridade, tão bonita. Eu não tenho ninguém como ele na Terra. Olha como ele é íntegro, reto, como ele se desvia do mal, como ele teme a Deus. Olha como ele falava de Abraão. Ele repetia. Sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É um Deus que fala. Ele gosta de falar daquele que realmente ama ele. Ele está procurando gente perfeita. Aqui não vai encontrar. Mas ele está querendo um povo que obedece. Um povo que a base é Deus. Saindo da base entra o financeiro. A base vai para a família. Da base vai para a saúde. A base é Deus. Eu não vou lá e peço as coisas. Eu não fui. Presta atenção. Deus não foi criado para mim. Eu fui criado para ele. É duas coisas diferentes. Deus não existe para mim. Eu existo para servir a ele. É duas coisas. Que o dia que você entender isso, você vai para outro lugar. Outro patamar. Mas você vai ter outro resultado. As coisas. As coisas de Deus. Deus não existe para a minha vida financeira, para a minha família, para o meu casamento. A minha vida financeira, o meu casamento e a minha família existem para Deus. É outra coisa. É duas maneiras de ver. Mas com dois resultados 100% opostos. Porque se você não entende isso, você vai ser prosperado, você vai ser abençoado para ficar rico. E não para glorificar a vida dele. Para Deus. Não glorificar o nome dele. Se você não entende o sacrifício na cruz, você não vai receber a Deus como seu único suficiente salvador. Mas você vai usar esse Deus para só ter uma boa autoestima, andar com roupa melhor, andar com o peitinho estufado. E quando fala, fui eu. Eu conquistei esse carro. Sabe por quê? Porque você não entendeu o sacrifício na cruz. A redenção não veio para isso. A redenção veio para te dar paz. Para te dar um relacionamento íntimo com ele. Coisa que nós não tínhamos. Você não sabe. Para você ser perdoado do pecado, você tinha que fazer um processo. Levar lá o bode. Sacrificar. Botar a mão na cabecinha do bicho. Fazer uma transferência do pecado para ele. E ele ser sacrificado. E aquele jeito. Hoje você pode, né, botar o joelhinho no chão, orar no canto da tua cama, no canto do teu trabalho, no cafezinho, no metrô. Você pode orar em qualquer lugar. E ele vai te ouvir. Isso é algo sobrenatural. Como nós, sendo tão pequeno, Deus lembra de nós. Ele lembra de nós. Ele sabe nosso nome. Ele conhece o nome das estrelas. Ele chama cada uma pelo nome. Ele chama você pelo nome também. Ele sabe quem você é. Ele tinha planos para você no ventre da tua mãe. Está lá em Jeremias. Ele sabe onde você vai chegar. Ele sabe quantas vezes você vai falhar. Ele sabe quantas vezes você vai adorar a ele. Ele sabe que, por qual motivo você busca a ele, se é pela mão, se é pela face. Ele sabe, ele te conhece. Ele sabe quem é você. Mas ele também te dá a oportunidade de ter o livre-arbítrio, de você escolher se você quer ser uma pessoa miserável ou vitoriosa, feliz ou triste. Ele te dá essa opção. A Bíblia diz, escolha pois a bênção ou maldição. A gente tem o livre-arbítrio. E as pessoas não sabem lidar com o livre-arbítrio. Sabe por quê? Porque podia ter essa igreja e não ter mais cadeira de tanta gente aqui. Mas não está vendo isso. Sabe por quê? Porque essa não é o valor dela. O valor dela está ligado a dinheiro. O valor dela está ligado a um bom relacionamento. A uma boa mulher. Um bom sexo. Uma boa droga. Uma boa casa. Ah, poder andar de novo. Bispo, mas não pode. Claro que você pode. Mas quando você busca o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas. Isso acaba. Isso vai embora. Esse combustível acaba. Se você vem para o propósito, para a campanha, para conseguir um carro. Quando você conseguir, você vai para o mundo. E sabe o que vai acontecer? Se Deus não te guardar, você arrebenta Ele ainda. Tudo que não é feito por Ele é perdido. Sacrifício queimado. Você vem para quê? Para a obra, para Deus, para conseguir uma casa. Quando você conquistar, você vai embora. Por isso que muitos não conquistam. Porque esquecem que provém o reino de Deus que derrama sobre as outras coisas. E nossas outras coisas derramam para o reino de Deus. Esse é um grande segredo. E engraçado que o segredo está aqui para todo mundo ver. Então, começa a ativar e mudar os seus valores. Mudar os seus princípios. Mudar as suas orações. Mudar o seu relacionamento. Desconectar do mundo. Descompensar de tudo aquilo que está travado na tua vida. Para de falar das coisas do mundo. Para de comer a comida de lá. Sabe? Começa a comer a comida certa. A comida que vai te alimentar, te sustentar e te nutrir. A única comida que presta realmente. Aquela que vem dos céus. Sabe? É tão interessante quando você vê o maná. O maná, no primeiro dia, era maravilhoso. Depois de um tempo, já era horrível. A gente não pode se acostumar com o maná não, sabe? O maná é um milagre. Quando você vê um negócio vindo do céu. Uma comida descendo do céu. O maná é milagre. Você não se acostuma com Deus. Você não trata Deus como se fosse um rei. Você não pode viver com Deus depois de seis meses. Você está agindo que acha que Deus é um parente. Toda vez que Deus está na tua casa, e o melhor tudo é ele morar lá, né? Você tem que estender tapete vermelho. Você tem que honrar. Você tem que colocar ele em primeiro lugar. Você tem que fazer oração com a tua família. Você tem que botar provérbios. Você tem que falar e desligar a televisão. Você tem que colocar os valores, os mais importantes. Antes de botar a mão no frango, no arroz. Não. Vamos orar. Vamos abençoar. Vamos agradecer. Isso aqui não é brincadeira, não. Sabe? A pessoa se esquece, sabe? Às vezes, meus filhos, esses dias eu achei engraçado que ele... Eu tinha dado um reloginho de brinquedo para ele lá, para os dois. Isso foi de manhã, quando eles acordaram. À tarde, quando acabou a escola, ele veio, um deles lá veio e me pediu brinquedo novo. Eu falei, você está brincando, né? Você recebeu no mesmo dia. Eu falei, não. Não, papai, eu só queria ir lá na loja de brinquedo. Eu estou falando, não, amor. Não, 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 não. Não pode isso. Você não está sabendo a vida que você tem. Vem, papai, vamos lá na praça lá. Eu vou te mostrar o que você tem, como é importante. As pessoas... Eu sempre falo, é muito importante as praças aí de São Paulo. Tem que vir. Tem que andar, né? Tem que vir com a gente para conhecer realmente. Porque aí você fica mais grato. Você para de reclamar, né? Que, ah, hoje só tem carne. Hoje só tem feijão. Hoje só tem frango. Você tem que começar aí um pouco lá, né? Ah, mas eu não gosto dessa calça. Eu quero uma calça nova, sabe? Pode. Claro que você pode ter, mas não é assim. Não funciona assim, né? Não é agradecer pelo que tem. Deus fala sobre isso, né? Isso a gente vai viver uma outra vida, um outro patamar. Isso eu garanto para você. Muitos pais levam e nunca mais o filho reclama. Isso é maravilhoso, né? É uma mudança de comportamento. Sabe quando você vê um morador agarrando, abraçando ele, agradecendo? Muda tudo, sabe? Ela roupa, o pessoal fala assim, Bismo, aí o que eu faço? Não joga, lava e tá novo, né? As pessoas que estão lá somos como nós. Fizeram escolhas erradas e por isso que a gente está lá para ajudar. Todo mundo lá. Eu falo muito isso. Todo mundo pode sair. Tanto que vários saíram de lá já. Vários. Sábado ainda veio. De sábado veio aqui quatro pessoas. Aceitaram Jesus. Aqui foi maravilhoso. Então, vários. Quantos já a gente saiu da praça? Eu lembro de uns dois, três batizando no domingo. A coisa está acontecendo. Pode não ser na velocidade que a gente quer, mas na velocidade que Deus permite. Então, uma alma de um trabalho grande que a gente ia dizer, for salva, foi um grande sucesso. Isso que eu... Eu sempre trabalho dessa forma, né? Deus que tem que... A gente tem que fazer para Ele. Enfim. Vamos se colocar de pé, por gentileza. Né? Vamos orar, falar com Deus. Esse Deus maravilhoso. Esse Deus que está ansioso para falar com você. Né? Fecha os seus olhos. Né? Vamos falar com Ele. Você relaciona com Ele. Se você não está com o costume de falar e de adorar Ele antes de pedir alguma coisa, começa a mudar. Muda as tuas orações. Agradeça pelo que você tem. Agradeça pelo que você é. Louve a Deus pelo que Ele é realmente. E a gente vai entender muita coisa. Deus, Ele quer trabalhar com a gente. Ele quer nos abençoar de todas as maneiras. Pai amado, Pai querido, estamos na sua presença nesse momento. Meu Deus, esse Deus maravilhoso que o Senhor é, muito obrigado. Obrigado por estar nessa madrugada. Obrigado por estar aqui conosco. Nos ajudando, nos validando, nos abençoando, nos sustentando, nos ajudando, nos curuando, nos levantando. Nos, meu Pai, nos, meu Pai, ajudando o Senhor a te agradar. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai, porque nós não temos palavras. As palavras faltam em nossa língua. A nossa memória, meu Pai, não consegue criar uma palavra maior do que poderoso, maravilhoso, extraordinário, perfeito, lindo. Meu Deus, isso é muito pouco do que o Senhor representa, meu Deus. Oh, meu Pai, ajuda-nos, meu Pai, a te agradar. Ajuda-nos a te conhecer. Ajuda, meu Pai, a te ouvir. Meu Pai, a nossa oração não pode ser um monólogo, mas é um diálogo. Ah, falamos e o Senhor fala. E quando o Senhor quer falar, muitos não querem ouvir, meu Deus. Oh, meu Pai, ajuda a nós, a todos nós, meu Pai, a aprender a ouvir. Fala pra Deus, fala, me ajuda. Ah, eu quero te ouvir, eu quero aprender a ouvir, eu quero aprender a te obedecer. Eu não quero mais ser cego. Eu não quero mais ser surdo, eu não quero ser mudo, eu não quero ser, meu Deus, um, meu Pai, um pedaço de pau que não te faz nada que o Senhor quer, que é duro, que é frio, meu Deus, que não se movimenta, que não abre a boca, que não fecha os olhos. Ah, meu Deus, estamos aqui, meu Deus, na madrugada, porque não pesa mais um sono? Não pesa mais uma comida? Oh, meu Pai, um cobertor? O que pesa, Senhor, é chamar a sua atenção, meu Deus. Paulo fala, meu Deus, que nós possamos ter sacrifícios vivos, vivos e não mortos. Meu Deus, oh, meu Pai, Salomão ainda nos ensina, meu Deus, que, meu Pai, quando, meu Deus, morremos, meu Pai, o morto não pode adorar, o morto não louva, o morto não fala, o morto não dizima, o morto não oferta, o morto simplesmente tá morto. E quem é, meu Pai, que pode te adorar é nós, os vivos, meu Deus. Enquanto temos tempo, enquanto ainda há tempo, nós temos que te louvar, te adorar. Meu Pai, nos ajuda a te conhecer. Meu Pai, derrama, meu Pai, um discernimento, um comprometimento, uma unção, meu Deus, sobre o teu povo. Visita essa casa, levanta, meu Pai, esse homem, essa mulher, meu Pai, derrama teu sangue sobre ele. Meu Pai, derrama seu sangue, meu Pai, sobre os nossos olhos, ouvido, boca, coração, sobre as nossas mãos, sobre os nossos pés. Meu Pai, que a nossa língua seja ungida e que ela fala somente palavras usadas e aprovadas pelo teu Espírito, meu Deus. Queremos ser, meu Pai, instrumentos. Nos ajuda, meu Pai, a ser instrumentos. Meu Deus, faltam palavras. Mas eu sei, meu Pai, que palavras não substituem um coração, meu Pai, arrependido, um coração, meu Pai, prostrado. Oh, meu Pai, o Senhor quer, meu Deus, obediência. Meu Pai, porque falar até papagaio fala. Mas o que o Senhor quer, meu Pai, é um povo que obedece. É um povo, meu Deus, que esquece que existe dor no corpo, que existe cansaço. Só lembra, meu Deus, que o Senhor pode todas as coisas e o Senhor fortalece. Meu Pai, o Senhor fala. Aquele que espera no Senhor renova as suas forças. Meu Pai, voa o alto como águia. Meu Pai, corre e não se cansa, ando e não fico exaustos, meu Deus. O Senhor nos ensina que não há limites. Meu Pai, Caleb, 85, se sentindo com 40 anos. O vigor, meu Pai, de Moisés, 120 anos, meu Deus. Ah, meu Pai, derrama sobre nós esse vigor. Derrama sobre nós essa energia, essa ousadia. Somente para poder te adorar e te obedecer e gritar, meu Pai, aos quatro cantos. Que o Senhor é o nosso Rei, Jesus é o nosso Redentor, meu Deus. E que a nossa vida seja, Senhor, o exemplo, um testemunho, meu Pai. Que é possível, meu Deus, ter todas as áreas abençoadas e ser feliz. E ser, meu Pai, uma pessoa realizada e completa. Porque, meu Deus, a nossa cabeça, onde fica, meu Deus, o capacete, meu Deus, que o Senhor nos ensina. É lá, meu Pai. A nossa mente, a nossa cabeça, o nosso consciente, subconsciente. Precisa sempre estar ligado na salvação, meu Deus. Que nós possamos viver uma vida. Meu Deus, que buscamos realmente, meu Deus, a salvação. Meu Pai, aqui, como a bispa ainda falou, meu Pai, no culto, essa semana. Aqui não é o nosso lar. Aqui não é a nossa casa. Meu Pai, que o Senhor nos ajude, meu Pai, a voltar para a nossa casa. Que o Senhor nos ensine o caminho. Que o Senhor nos mostre os desvios. Meu Pai, nos mostra onde é a nossa casa. Onde fica a morada. Porque a casa de meu Pai tem muitas moradas. Nos mostra onde está lá, meu Deus. Onde o que o Senhor reservou para nós. Nós queremos lá. Aqui, meu Pai. Aqui vai acabar. O tempo que nós ficamos vivos, meu Pai, é infinitamente menor do que quando ficamos mortos. E o que quer dizer? Quer dizer, meu Pai, que não é aqui que nós buscamos uma vida poderosa. Mas é no céu, ao seu lado, meu Deus. Meu Pai, tendo todos os dias. Meu Pai, como o Senhor fala, todos os querubins, meu Pai. Todos, todos os querubins louvam. Santo, santo é o Senhor. Todos os querubins. Eles estão lá, meu Deus. E é lá que é o nosso lugar. Eu acredito. Eu agradeço, meu Deus, o Senhor. Obrigado, meu Pai, por mais uma madrugada. Obrigado por poder, meu Pai, estar aqui no lugar certo, na hora certa, no momento certo, meu Deus. Deus entregando, meu Pai, aquilo que o Senhor se agrada. Muito obrigado. Eu abençoo, meu Pai, a vida de cada um. Meu Pai, eu determino inteligência, eu determino comprometimento, persistência, resistência, meu Pai. Eu determino, meu Pai, um poder e uma ousadia. Meu Pai, que até então ela não conhecia. Até então ele não conhecia. Era desconhecido pra ele. Mas que recebamos hoje, meu Pai, um poder. Que aonde encostarmos, meu Pai, aquilo vai andar. Aonde pisarmos, deixaremos apesada. A pegada do vitorioso e do vencedor. Eu abençoo a sua vida e dou a minha bênção em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Apoio a sua vida e dou a minha bênção em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida e dou a minha bênção em nome do Senhor Jesus. Música 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 Música